Oi, gente! Tô começando mais um vídeo no meu canal e agora eu trouxe uma convidada aqui, a Carol Centena, né, Carol? Oi, gente! Primeira vez que ela aparece no meu canal, mas a gente já gravou um vídeo juntas pro canal dela, que vocês podem ver aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo, se inscrevam lá, curtam o vídeo, espero que vocês gostem. Enfim, conta pra eles o desafio que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer o desafio do Quem Sou Eu, que é aquele famoso desafio que você pega um papelzinho com o nome de uma pessoa, personagem... Não sei o que vai estar aí dentro. E aí você cola na testa e a outra pessoa vai ter que adivinhar o que tá na testa dela. É, vocês vão entender, né? Isso, sinceramente. Bom, a gente não escolheu nenhum dos nomes que estão aqui dentro, eles que escolheram, então a gente tá realmente assim, cega. A gente nem sabe o que vai estar aí, se é animal, pessoa, sei lá. Objeto, pode ser qualquer coisa. É, qualquer coisa. É muito difícil isso. É muito difícil? É. Tá, então eu pego o meu e... Não, eu pego o meu... Tá, então eu vou pegar o da Carol agora. Aqui é o dela. Vai ser isso. Tá. Deixa eu ver, deixa eu pegar o seu. Querem ver o dela, gente? O dela é esse daqui. O dela. Dá pra ver, né? Eu vou colocar nessa testa dela. Eu conheço, porque eu só não tenho a caixa. Eu gosto. Pera, tampa a caixa aqui, senão... Ai, que bonito. A gente ficou, né? Não faço a mínima ideia. Eu sou humano? É, humano. Eu sou... Eu sou um homem... Macho. Ah, então não é uma pessoa. Ah, tá, então já deu, tá bom. Eu sou apresentadora? Não. Não. De um tipo de TV? É. Não, não. Não. Tá bom. Eu sou... Você sou macho? Eu sou um personagem? Eu... Eu fiz um filme já? Vários. Vários. Muitos. Eu sou... Cantor? É... É, sim. É. Canta. Eu fiz vários filmes, então... Eu sou de um desenho animado? Sim, você é. Você faz vários filmes? Eu sou... Modelo? Não. Eu faço a mínima ideia! Eu fui criada há muito tempo atrás, por antes dos anos 2000, ou não? Sim, há muito tempo atrás. Eu sou... Famoso? É. Tem pessoas que gostam de você, então você é famosa, então. Eu sou um animal? É um animal. Isso... Ah, eu sou youtuber? É. Hum... Então... Vários filmes? Mas que personagem fez vários filmes? Eu namoro? Eu sou casada com alguém? É. É. Sim. Tem. Tem uma. Ah, então eu já sei, já. Então eu acho. Eu tenho um filme? Não. Não tem. Mas eu tenho vários filmes. Eu sou um animal. Eu tenho... Eu sou... Eu sou idoso. Não. Eu sou velho. Eu sou antigo. E... Eu sou macho? Pera. Eu fui criado pelo Walt Disney. Foi. Ah, então tá bom. Então eu sou uma pessoa. Eu sou... Eu sou... Ai meu Deus. Um youtuber de games? Não. Nem um pouco. É. Então eu sou o Mickey. É. Acertou. Júlia Silva? Tá saindo Silvia. Um ponto pra Carol. Boa. Mas eu tô vendo. Ó. Dá pra ver, dá pra ver. Pronto. Você começa. Eu começo? Eu sou mulher. Não. Eu sou homem. É. Eu sou youtuber. Não. Eu sou... Famoso. Uhum. É. Eu tenho um programa de TV. Sim. Tá. Eu tenho um programa de TV. Não. Não. Não tem não. Eu... Eu sou famoso. Bem famoso. Muito. Famosa no caso. Não. Famosa. É famosa. Eu sou cantora. Cantor. Cantor. É. Canta música, mas não é... Tem música. Tem animal de estimação. Tem. Tem. Mas eles não aparecem muito. Tipo, nunca apareceram, eu acho. Eu sou youtuber. É. Nesse programa de TV, eu levo youtubers pra participar lá ou não? Já levou. Já levou. Eu comecei no YouTube esse ano? Não. Eu conserto carros velhos? Não. Não. Então não é que eu tô pensando. Eu... Nossa, então... Eu sou youtuber muito famoso. Tal, tal, tal. Eu... Eu sou youtuber de humor? É. É só de humor os vídeos dele. É... De você, no caso, né? Eu sou da SBT? Sim, é. Ah, tá. Já deu uma... Uma rodinha. Eu sou alto? Acho que não. Eu falo... Tipo, eu faço comédia, assim... Faz, faz. É bem engraçado. Eu sou amigo do Cristian Figueiredo? Não. Acho que, tipo, eles se conhecem, óbvio, mas acho que, tipo, ser amigo mesmo... Acho que não. Eu... Eu tenho barba ou algum pelo na cara, assim? Não tem. Não? Não. Ah, é... Não sei não. Vou desistir desse negócio. Eu... Eu namoro alguém? Uhum. Namoro. Eu sou loiro? Não. Eu... Estava... Eu sou loiro? Agora tá. Ah, eu já entreguei já, né? Ih... É, pera. Calma, calma, calma. Nossa, sim. Eu não sou loiro. Eu sou antigo. É. Eu sou do Nordeste? É. Pode falar? Pode. Eu sou o Whindersson. Ih, faz. Ha! Ah, eu sou... Eu sou o Santigo. Eu sou o Silvio Santos. Isso! Mas ele faz comércio. Ah, é. Ah. Esse daqui... É o nome da Carol. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo viu? Então tá bom. Pronto. Foi. Foi. Eu sou homem? Não. E eu sou mulher? Não. Ah, essas... É... Confundi, né? Confundi, né? Confundi, né? Então eu sou homem, então, né? Eu sou homem. E eu... Eu sou mulher. É. Tá. Eu sou mulher e você é homem. Eu sou... Famosa? Muito. Eu tenho programa de TV? Não. Eu sou... Jovem? Jovem... Tipo, com quantos anos, assim? Mais de 30? Jovem, tipo, até os 30. É jovem, então. Jovem, então. Eu... Então eu sou youtuber, então. Não. Não? O que eu sou, então? Sou... Eu sou... Brasileira? Não. Ixi. Eu tenho... Eu sou loiro. Tá loiro. Eu... Sou cantora? É. Pera. Não, eu sou uma pessoa. É. Eu sou uma cantora pop. É. Ixi. Então eu sou cantora, então. Isso. Ah, finalmente, alguma coisa. Eu sou morena. É. Eu sou brasileiro. Não. Eu tô namorando. Para quem você... Ah, não. Acho que não. 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 Eu sou... Eu tenho tatuagem. Tenho. Eu... Eu também sou atriz? Já foi. Pera. Tenho tatuagem. Eu tenho fãs no mundo inteiro. Tipo, pode falar que sim. Tem. Eu já namorei o Justin Bieber? Não. Eu... Eu nasci na... Ai, de quem nasceu mesmo? Canadá, no Canadá? Nasceu. Ah, eu já fui muito fã dele. É, sou ainda. Muito, 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 muito. Posso falar, Janine? Justin Bieber. Isso. Só porque você falou que era que namorou com o Justin Bieber, só... Aí caiu a ficha. Demi Lovato. Bom, então foi isso, gente. A Carol ganhou. Boa, a Carol. A justa. Mas tá um pouco difícil esse desafio, façam aí na casa de vocês, porque... Na hora de dar uns negócios, não lembra mais de ninguém, né? É muito estranho. Eu gostei desse desafio, é muito legal. É, é legal. E agora assistam o vídeo que a gente gravou pro canal dela. Muito obrigada por ter vindo, Carol. Ai, muito obrigada também por... A gente tá aqui, né? Gravando vídeo e tal. Gente, se inscrevam então no meu canal, no canal da Carol. Deem like nos vídeos. E, olha, toquem nesse sininho aqui, porque daí vocês vão receber as notificações sempre que eu postar um vídeo, ok? Muito importante. Beijo, até o próximo. Tchau.